Toda cura começa na alma, para alcançar a cura é preciso respirar cura, é preciso querer a cura, é preciso fazer com que a cura esteja em nós. Quando estamos adoecidos, muitas coisas nos atormentam, perdemos a fé, enfrentamos muitos obstáculos com medicamentos, sofremos com muitas sugestões de tratamento, vamos aos médicos, fazemos muitos exames, mas ainda assim, poucos resultados definitivos alcançamos. O primeiro passo é curar a nossa alma, o primeiro passo é curar os nossos sentimentos, porque a energia que movimenta o corpo não é a física, é da emoção. Toda emoção gera energia, energia gera força, gera reação. Quando o paciente se sente amado e se sente importante, ele luta para se curar, porque ele se sente parte do elo familiar que ele está. Procure alimentar-se com esses sentimentos, onde todos esses irmãos que aqui estão, devotarão o seu trabalho, sua vibração, o seu conhecimento, para restaurar-lhes a energia, energia que lhe dará vida. A cura do corpo começa com a cura da alma. Mentalize cura, deseje cura e a mesma coisa faça em sua casa. O corpo, ele obedece uma disciplina, cuidando da parte energética, o vibracional, deve-se cuidar também da parte da sustentabilidade material, do que o corpo precisa, de uma boa água e também de alimentos saudáveis. Cuidando de uma boa alimentação, você nutrirá-se o organismo. As nossas células são inteligentes. Conforme o grau de nutrientes que ela recebe, ela se fortalece. Conforme o grau de toxicidade que ela recebe, ela se intoxica. Conforme a baixa nutrição que recebe, ela também reage. Todas as doenças são curáveis, sem exceção. Às vezes é difícil para os seres humanos acreditarem em função de uma indústria farmacêutica violenta que lhe agride totalmente a sua fé. O seu corpo, ele reage a essas boas energias. O remédio, ele remedeia. Ele engana o corpo. Vai enganando o corpo. Por que um diabetes não tem cura? Por que o câncer não tem cura? Tem. É só alimentar as boas células. É só cuidar o sistema imunológico. Ou seja, junta-se o exército do bem para combater o exército do mal, a doença. Se você não alimentar bem o exército do bem, os anticorpos, o exército do mal cria o que se chama de metástase. Metástase não se dá somente no câncer. Se dá numa gripe. que afeta o seu pulmão, sua garganta, seu intestino, seu fígado. Também em proporções, é uma metástase. Se você alimentar-se adequadamente, corretamente, com os alimentos que a natureza te dá, dentro desse padrão disciplinar, assim como você toma um remédio que o médico te prescreve, de seis em seis horas, de quatro em quatro horas, de oito em oito, de doze em doze, a mesma coisa em relação à qualidade e ao tempo da alimentação. O alimento certo, nos intervalos certos, são absorvidos pelo organismo. O organismo absorvendo esses nutrientes, ele vai alimentando o exército do bem, os anticorpos. o que vai lutando para eliminar o exército do mal, as doenças, que nada mais são do que células deformadas, que vai provocando reações contrárias. Então a natureza, as plantas, as raízes, as flores, os frutos, as sementes, os grãos, têm todos os nutrientes que o seu organismo precisa para você se curar sem que isso lhe cause efeitos colaterais permanentes. por isso é necessário ser disciplinado. Na qualidade da água, preste atenção ao pH da água, para que você não beba uma água de má qualidade. preste atenção no que a indústria te oferece, nesses artifícios para se ganhar dinheiro. Seu corpo não precisa de nada disso. Seu corpo precisa de água e de uma alimentação saudável. algumas atividades físicas, o seu dia a dia. Caminhadas, exercícios respiratórios, exercícios visuais. quantas vezes você pensou em fazer exercício com os olhos? Como se curar miopia? Como curar catarata? É possível? É possível? É possível. Preste atenção que você trabalha com a visão a curta distância. Dificilmente você olha o horizonte. Dificilmente você busca a distância para que a lente dos seus olhos possam ela mesma, por inteligência, lembre-se, as células são inteligentes. Organizar o foco do olho. Assim como eles te dão óculos para que o seu olho se acomode com aquela deficiência, onde você acha que é normal ter que usar óculos, nada mais é do que uma deficiência de ao longo de uma vida a sua visão ficar presa em quatro paredes. Você não presta atenção nisso. Na sua casa, no seu automóvel, no seu trabalho. Quantas vezes você, numa viagem, parou para contemplar uma paisagem à distância? quantas vezes você já pensou em fazer exercícios para os olhos? Quantas vezes você já parou para fazer exercícios na audição? Ouvir o barulho do silêncio. Aí você vai descobrir que não existe o silêncio. Existem dimensões em movimentos em que a sensibilidade auditiva vai captando. Isso você cura a sua perda de audição. A escolha que cada um faz para viver é o que vai provocando as reações no corpo. Seu corpo reage ao ambiente que você está, ao alimento que você come, ao líquido que você bebe. Seu corpo é isso. O que aconteceu com o seu corpo ao longo desses anos é fruto do que você bebeu, do que você comeu e do que você sente. Quando você vai à igreja rezar, quando você vem à casa espírita, cuidar da alma, a sua mente e o seu coração se acalmam. Quando você organiza o seu quadro alimentar, o seu corpo se organiza. a natureza é sábia. Vocês têm quatro estações do ano. Vocês sabem disso? Vocês sabem que nessas quatro estações do ano a natureza te fornece os alimentos adequados para que você se prepare para a estação seguinte? percebam como agora, no outono, há uma riqueza de frutos. Frutos, um mais colorido que o outro. Para preparar para o inverno, sua garganta, seus pulmões, sua respiração. Mas quantas frutas você come? Quantas vezes você já parou para pensar nisso? Não é só laranja e banana que o brasileiro acha ou pode pensar que sejam frutas? Mas por que não experimentar outros frutos coloridos? Olha o que Deus te dá para que você com um pouquinho de paciência e sabedoria você não fique doente. Quantas vezes você já bebeu uma água cristalina, uma água leve? Quantas vezes você já percebeu isso? Quantas vezes você já colocou uma jarra de água na sua mesa de jantar, na sua mesa do almoço para acompanhar a refeição? Presta atenção que vocês consomem o que a indústria oferece. Vocês colocam refrigerantes que causam diabetes, que causam câncer, que causam artrose, artrite, osteoporose, que causa demência, refrigerante, causa demência, causa Alzheimer, mas o mau hábito e o massacre das indústrias faz com que você vá consumindo isso e você nem prestou atenção que isso é tão viciante quanto o cigarro, quanto a maconha, quanto as drogas. E o pior, você mesmo dá isso para os seus filhos e não percebe que seus filhos estão ficando doentes, com a imunidade baixa. onde já se viu crianças com dois, três anos de idade, já terem consumido altas cargas de antibióticos antiinflamatórios, um absurdo o mau preparo dos pais na educação alimentar dos seus filhos. Preserve a sua vida, preserve a sua saúde. Tome cuidado. A indústria é cruel. Tome cuidado com esses fast foods. Tome cuidado com esse tal de micro-ondas. O que são essas ondas? Ah, aquecem rápidos alimentos porque você tem pressa de ficar doente. Micro-ondas provocam câncer no estômago, na garganta, na língua, na boca. E a ciência já comprovou isso. Mas qual é a sua escolha? Você tem pressa para as coisas? Perceba que a cada ano seu corpo mais frágil fica. Mais doente você fica. Pense nisso. O tratamento a ser oferecido terapêutico, espiritual, natural. nós orientaremos quanto a alimentação de acordo aos problemas que se tem, ingerindo esses alimentos, se cura. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que a água, a água boa, ela cura diabetes, cura hipertensão? tomem cuidado com que essa indústria bélica chamada farmacêutica está te induzindo a consumir. Procure o que é natural e tomem cuidado com essa falsidade chamada integral. Tome cuidado com a falsidade chamada integral. tomem cuidado. Tomem com o consumo de soja. Tomem cuidado com essa história de leite e de soja. Tomem cuidado. Não se enganem. Tomem com o excesso do consumo de carne. tomem cuidado. Tomem com embutidos. Tomem cuidado com esses embutidos. Se não querem ficar doentes, cuidem da alimentação. Olhem para o seu prato e vejam o que você está colocando no seu corpo. Qual é o exército que você está dando mais prioridade? Qual é que você mais alimenta? Os anticorpos? Ou os vírus e bactérias que estão consumindo as energias dos seus órgãos? Ninguém é obrigado a nada. Nós falamos o que é certo. Cabe a você decidir. Sempre caberá a você se reformar. Se você não mudar, você não muda. Se não mudar a sua alimentação, nem espíritos, nem os melhores médicos encarnados, nem o melhor hospital vai te curar. O que te cura é a água que bebe, a qualidade do alimento que você come. Que tenhamos um bom dia, que cada um reflita, sobre as orientações que irão receber. Nós desejamos que vocês curem-se e mantenham-se curados. Que Deus os abençoe. Tchau, 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 tchau. Amém.